Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou o dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Ou você pra onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro cara e entendia Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Pra cantar Canta Era um dia, era claro, quase meio Era um canto rolado sem ponteiro Violência, viola, violeiro Era a morte em redor do mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomo a viola Se eu tomo a viola ponteiro Pegando não posso parar Não Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora É um dia que sei por inteiro Eu espero não vá demorar Esse dia estou certo que vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Vou ver o tempo mudado E um novo lugar pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem der agora eu tive essa viola pra cantar